Música 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 Tá falando comigo, moço Música Por que que tá falando, moço, irmão? A gente vai lá perto do carro Me quero Já avisei que vai dar merda isso Eu? Valeu, meu irmão Isso com o outro Falou? É, isso com o outro Música Música Mas tem uma pessoa falando, Miguel, você não gostou, não? Sim, ou você quer? Música 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 Quem é que tá falando aí? Música Música Aqui tem coragem Música 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 Música